O Lá Vai Bola 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 Rio Domazola Zequinha Viola Né Luiz Júnior Rivaldo Vampeta Edson Capete Galvão Rodrigues Neto Mareco Badeco Iberto Tudo Buscão O bicho Agora Vai pegar E não vai ter Mulher de chá Faz essa rede Balançar O Lá Vai Bola 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 Cico, Romário, Garcha, Bela, Quarentinho e Tostão E um tal de Ney Conceição Chico, Noel, Pixinguinha, Caim, Joaquim e João E um tal de seu Gonzagão E um tal de Sexto